E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês rapaziada, dessa vez aqui no My Summer Car. Então se você curte a série, se gosta do canal, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com algum amigo seu. E rapaziada, se liga só nesse som manos, olha isso mano, olha o que que tá passando no céu tiozão. Rapaziada, tem um avião passando no céu mano, cê é louco. E galera, só pra lembrar, aquilo ali velho, é um mod aí criado pelo nosso amigo russo lá, tá ligado? E em breve aí, ele vai disponibilizar pra download na race meu parça, se liga só manos. Mas pra onde será que esse avião vai? Será que ele vai pra aquela pista de arrancada? Ou aquilo lá seria um aeroporto? E aí? O que que cês acham da gente tentar seguir manos? Quer dizer, seguir eu acho que eu não vou conseguir porque meu carro não voa né mano? Então, eu acho que o melhor a fazer mesmo vai ser o que? Olha lá o avião indo embora. O melhor a fazer vai ser eu pegar o meu carro e ir até o aeroporto pra descobrir se lá ele vai ter pousado, tá ligado? Ou se a gente encontra algum vestígio de alguma coisa a respeito desse avião por lá galera. Então eu vou fazer o seguinte mano, vamos entrar aqui no nosso carro ó. Vamos ligar essa carroça velho. E eu tô com o mesmo problema galera, em relação a troca de marcha mano. Eu só tô conseguindo trocar na borboleta do meu volante aqui velho. É triste, mas fazer o que né mano? Vambora então rapaziada, vamos fechar a porteira aqui ó. Satsuma já tá ligado. Acho que o freio de mão tá abaixado né mano? Colocar o cinto também ó. Oh beleza. A gente vai ter que dar aquela saídinha nervosa aqui. Opa! Tudo cuidado é pouco né mano? Deixa eu virar o Satsuma aqui. Só tô conseguindo trocar na borboleta galera. Eu tô tendo problema aí pra poder configurar o meu volante, tá ligado? Tanto é que no vídeo passado, eu pedi pra alguém poder disponibilizar o save aí. Alguém que jogue com o G920, tá ligado? Oh meu Deus, pisei na embreagem velho. Bora, vai, vambora. Entendeu? Então quem tiver aí configurado o volante e tal. Por favor mano, mande o save aí no meu e-mail pra eu conseguir gravar os vídeos aqui. Com o meu câmbio tiozão. Porque é muito ruim trocar na borboleta né galera? Mano, e é a primeira experiência que eu tenho com o Satsuma no volante velho. Pô, tá puxando um pouco pra direita hein. Tô achando estranho mano. O pior é o que mano? O caminho até o aeroporto velho. É um pouco longo rapaziada. Mas mano, vamos pilotando aqui ó. Tá difícil velho. Eu não vou mentir pra vocês que a zona morta do meu volante aqui tá meio estranha, tá ligado? Eu viro o carro, o carro parece que não vira mano. Ah, dá mó desespero. Olha lá, ó. Ó. Olha o tanto que eu viro e o carro não... Mano, na moral, tá quebrado, tá quebrado. Tá quebrado o bagulho. Deixa eu ligar o farol aqui, vai. Pelo amor de Deus mano. Eu ainda acho que eu piloto melhor no teclado hein velho. É que no volante você tem um cuidado a mais pra poder pilotar né mano. Você tem que ir bem calmo, pá. Umas paradas desse tipo né filho. Dá umas reduzidas aqui nessas curvas né. Nem sei se meu freio tá configurado mano. Qualquer coisa não vai ser em freio mesmo galera. Ah, mas na falta do freio ó, o freio de mão tá aqui mano. Não tem problema então não. A gente vai conseguir dar alto os cavalos de pau tiozão. Ai, ai. Vixe, aqui é perigoso hein. Segura. Eita, passamos. Tamo chegando na entrada aqui. Pegar a esquerdinha. Todo cuidado é pouco. Haha. Ah mano, eu tô falando, não é tá profissional no bagulho mano. Ô louco tiozão. Fala aí mano, olha isso mano. Eu acho que eu vou ter que ir um pouco mais devagar galera. Que o freio não tá bom mano. Curvinha da Hot Wheels. E eu acho que dessa vez aqui eu vou pela rodovia mano. Eu não acelerei o Satsuma no volante aqui na rodovia ainda. Nossa, que claridade mano. Difícil de enxergar. É complicado mano. O grande problema da neve, junto com a terra, não é nem tipo que é escorregadio tal velho. Mas o grande problema da neve aqui na pista de terra mano, é o que? É porque é muito branco mano. Então se já tá aquele sol mano, se o dia já tá claro velho. Mano, fica difícil mano. Fica difícil de enxergar ó. Mas parece que no asfalto aqui é um pouco diferente ó. Vamos ver se dá pra ir. Tá suça. Ó o cara já entra na contramão mano. Ué, pera aí. Eu tô testando o Satsuma aqui e o bicho tá sem nitro mano. Ó uma E né fi. Ó uma E tiozão. Pô rapaziada. A pressão do nitro aqui tá desativada mano. Aí fica complicado né mano. O pneu já tá todo branco mano. Não fi, eu quero abrir o porta-mala. Aí. Deixa eu abrir a válvula aqui, a pressão do nitro mano. Deixar o bagulho no talo mano. Que hoje eu quero acelerar mano. Eu nunca dirigi no nitro aqui no volanteira tiozão. É o pior que eu vou ficar todo torto no carro agora né mano. É o esquema é voltar pra pista aqui. Parar rapidão mano ó. Só pra gente poder consertar aqui ó. Eita, eu tô todo torto tio. Calmou. Aí. Vambora rapaziada, agora deu hein. Nitrei, nitrei, nitrei. Esse barulho se eu não me engano velho, é o barulho da válvula tá ligado. Tacando pressão aqui ó. Eita mano, fiquei com medo agora. Ai, 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 vai dar B.O. isso daqui. Vai lá Satsuma, faz a curva aí fi. Olha isso galera, na moral mano. Tá muito desconfigurado mano. Olha o tanto que eu viro e o carro não faz. Ó. Deixa eu desativar o nitro. O tanto que eu vi. Olha lá, e o carro não responde mano. Ah, pelo amor de Deus velho. Eu não sei configurar o bagulho mano, eu vou morrer fi. Ó. É normal isso? Fala se é. Eu acho que não é não mano. Ó, o bicho tá pipocando hein. Temperatura tá aumentando. E o medo, o medo tá lá na altura fi. Mano, eu tô morrendo de medo de morrer fi. Eu sou uma criança ainda rapaziada. Eu não posso morrer mano. Tá ligado? Vou dar aquela reduzida marota aqui ó. Porque já que tá zoado né mano. Meu Deus, meu freio nem tá funcionando velho. Freiar aqui é a mesma coisa que nada. Pelo amor de Deus tiozão. A gente vai pegar o caminho do lixão ali. Pegar a direitosa. Vamos lá, vamos subir hein velho. Eu espero poder encontrar esse avião aí mano. Isso que é uma novidade muito louca, tá ligado? Não sei se dá pra pilotá-lo. Já pensou dá pra pilotar o avião aqui mano? Isso é louco tiozão. Vai ficar o dia inteiro voando aqui mano. Conhecer a cidade toda. Porque tem alguns pontos que são inacessíveis né rapaziada, de carro. Até mesmo a peça não consegue. Se a gente conseguir sobrevoar pra dar aquela explorada mano. Eita! Olha lá, eu não consigo enxergar a pista tiozão. Eita mano, agora eu vou... Pera aí, pera aí. Nossa! Calma aí. Um tremendo branco aqui ó. Acho que eu vou ir devagar, né mano? Vamos ver se a gente encontra esse avião aí ó. Vamos dar uma explorada marota aqui. Tô indo pra acostamento aqui ó. Falei pra vocês, eu não tenho muita... Muita visão do que tá acontecendo ó. Ó, aqui tá aquela casinha lá da... Pra poder se inscrever na Hancara, ter o parceiro lá. Vou tentar ir lá no começo da pista pra ver se o avião está lá, velho. Mas eu acho muito difícil isso acontecer mano. Fazer a curvinha aqui ó. Ué. Tem nada aqui mano, só. Vamos lá pro outro lado então. Às vezes o avião pode estar no outro lado da pista. Por quê? Eu não sei se o começo da pista aqui é desse lado ou lá na frente, velho. E se o avião não estiver aqui, molhou mano. O que a gente vai fazer? Tem o que fazer. Vamos ver se a gente acha essa betoneira aí mano. Ih rapaziada, não tá aqui mano. Mas e onde que esse avião fica então, velho? Olha aqui galera, ó o avião passando lá mano. Sei lá, parece aquele avião Cessna né mano. Cessna 2109, sei lá velho. Mas agora eu não sei galera. Eu tô, fiquei mó cota esperando aqui pra ver se o avião ia pousar, se ia acontecer alguma coisa. E ele só tá passando, velho. Não sei se é tipo uma programação dele, pra ele poder só ir em linha reta. É muito curioso mano. Eu queria muito descobrir pra poder trazer uma novidade pra vocês e mostrar né velho. Mas, pelo jeito, eu acredito que não dê pra pilotar esse avião então mano. Mas olha só, será que isso daí é um sinal que, de repente pode ter outra cidade mano? De repente uma viagem aí pra gente poder ir pra outro lugar? Eu não tenho a mínima ideia. Isso daí cabe a vocês comentar. O que que você acha que vai acontecer? Será que vai ter uma nova cidade aqui no My Summer Car? Comente aí, que eu vou dar coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então rapaziada, o vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se quiser mais, comente que eu trago mais. Tranquilo? É nóis meu parça. E falou! Fiu�ia! Fui. 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 Fui.